Com seu nome retirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entendo como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Com uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofreio A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido nunca luta essa cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Tem a sensação de estar vivendo Com uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido nunca luta essa cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Acredito que seu desejo ser eu